Eu não sei, se quiser fazer uma pergunta, levanta e grita, não sei. Diga. O que? Antes, só uma coisa de dublador, que a gente costuma... Tem até uma comunidade no Orkut que é assim, dublador não imita, dublador faz. Quer dizer, você imita o Bob Esponja, mas eu não imito, eu faço. Você imita o Bob Esponja, o... Ah, o Goku costuma falar assim... Ah, seu maldito, eu vou acabar com você agora! K-A-M-E-R-A-M-E-R-A! E aí, quem mais quer fazer pergunta... Pode vir aqui na frente também usar o microfone, né? Pois não? Não quer vir aqui um pouquinho? Tá tão longe, a gente não tá escutando. É o futuro do dublador, ele é cego, surdo e fica sem voz no futuro. Bom, ela perguntou qual o caminho que a gente percorreu pra se tornar dublador. E quem quer...